10 minutos de gameplay pura jogada de The Day Before. Isso é uma resposta dos desenvolvedores a todo mundo que tá falando que o jogo é falso, tá? A gente vai avaliar no final juntos se o jogo é falso ou não. Eu vi um pouquinho só, não vi tudo, então a gente vai ver juntos. O pessoal na internet já tá todo mundo falando que é fake. Tá com um cara de gameplay, não tem HOD, né? Não tem HUD. Que é uma proposta dos jogos atuais, a HUD só aparece quando você interage alguma coisa. A mochila da LA aí, mas você vê que aí eles andam, correm, né? Pra mostrar as funções. Mudança de ambiente. Áudio local. Tá craftando munição, craftando peça de arma e vai começar a edição. Música 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 Aí mudou a arma inteira, né? Então ele adaptou, colocou... Tipo, mudou a traseira da arma com adaptador As estatísticas da arma estão mexendo conforme ele mexe Ali no canto inferior esquerdo A sede e a energia não desceram Não é nada desde o começo, é uma impressão minha Acho que os caras agora já estão só monetizando o BMI mesmo, tá? Tá Lutinzinho, achou coisinha dentro Telinha de inventário Seguindo o padrão que a gente já viu Se é real, se não é Eu não vou negar que tá convincente Anoiteceu, hein? Ciclo de noite no jogo Cara, a animação do tiro melhorou bastante, tá? Porque antes era só um PNG que brotava Agora o tiro abre e fecha Ele é animado, o tiro da arma, né? Não sei, os monstres agiram Não sei, mano Eu vou falar pra vocês assim Eu tô suspeitando muito mais do que confiando Sim, eu tô achando muito mais que é bait Se eu pudesse dar um conselho pra vocês Não façam pré-order Nem tem pré-order desse jogo pra fazer Mas se aparecer, não façam Mas Se for isso aí Tá legal, né, mano? Tá bem legal Chegou no KFC Que é um FCC Ó, aquele padrão Eles têm um padrão a ser seguido Que é colocar lá a senha O minigame da senha Um 384 não é Porque são as teclas gastas Um 483, pode ser Não é Pode ser 3418 Pode ser 3148 Quatro dígitos é sacanagem, né? Aí esse script foi bem feito, hein? Eu queria ver C de fome, tá? 79, 85 Agora 79, C de 85 fome, eu acho Energia, né? Vamos ver Tô adorando, velho Que eu não sei Virou o jogo O jogo agora é isso E aí? É verdade ou não é verdade? Ah! 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 O rosto da personagem vira conforme, né? É o mouse vira também Ela deve dar a minha mexida Assim, o mundo tá scriptado, né? É uma demo, né? É uma demo, né? É uma demonstração, tudo Mas claramente o mundo tá scriptado Seja a senha do painel Aonde aparecem os zumbis, né? Ó Loot, mano, tela genérica de loot, tá? O que não é difícil realmente ter sido feito dessa maneira. É, ó, sede e água, é, tanta sede quanto a fome desceram gradativamente, agora que eu me atentei. P.V.S. Esse cara tão ousado que nem os caras do Tarkov, né? O cenário tá irado, tá? Uma cidade grande, né? Pô, muito maneiro. P.V.S. Mano, tá bem difícil de avaliar, tá? Eu vou lançar a real. Tá bem difícil de dizer assim, ah, é falso, é real. Os tiros, definitivamente, eles sabem que eles moscaram no primeiro vídeo, então é mais caprichado mesmo. A física dos bonecos caindo no chão é convincente. Mentira. Caraca, passou muito rápido, muito rápido, muito, mano. E aí? Eu tô aqui pela festa. O jogo pra mim virou. Agora, o meu jogo pessoal é, é real ou não é real the day before? Mano, não sei, tá, chat? Não sei, não consigo, não consigo avaliar ainda. Eu tô mais pra desconfiar do que confiar. Mas o meu lado esperançoso quer que esse jogo saia, tá? Porque parece ser bem interessante. Ao mesmo tempo que tá simples, né? Não é também como, pô, hoje as engines que a gente tem à disposição aí pra... São engines que tem um bom sistema de iluminação, som ambiente, o barulho dos passos de acordo com o terreno. A engine já faz tudo. Você coloca o ambiente, né? O chão de madeira, ele já pega. Você fecha, ele... Enfim, as engines já fazem tudo isso automaticamente. Porque a gente sabe que tem uma empresa de game desenvolvendo tempo porque eles fazem lá aquele prop hunt e tudo mais. Então, assim, é... Que tem alguém fazendo algo, não é mentira. A mentira é o que vai ser entregue no final, né? Na verdade, não tem mentira ainda. A gente tem por nada. Meu Deus. A última desculpa deles foi que eles tiveram um problema de direitos autorais. Eu não sei. Eu vou estudar, vou ver opiniões aí na internet. E eu trago mais um vídeo analisando. Mas a princípio, assim, ó. Que nem eu aqui, ó. Pum. Assisti, tô falando com vocês. Desconfio. Mas não por causa desse vídeo. Esse vídeo já foi bem mais convincente que os últimos. Agora você, comenta aí. Bateu o olho. O que você acha? É real ou não é real? Manda aí. Eu tô curioso demais, mano. É real ou não é real? Tchau.